O que é essa lindinha e tu sabe que ela vem Eu ia levar para a de loja um pouquinho mais dinheiro fazer uma outra bosta Só um pouquinho nervoso, sabe? Meu amor, você só tem essa Se só tiver essa, eu me despeço agora, meu boa noite Boa noite Segunda-feira não tem dinheiro do banco Meu amor, eu vou te falar mais uma coisa Eu faço show aqui pelo amor ao público Ouvido vai Só porque eu nem sei a letra A gente sabe nem que a sua Cuidado na sua vida, sua má Maravilhosa pessoa Quem é o DJ que tá aí? Com você, Silvete Moutinho Saque cidade pra viver Ô meu amor, caro, caro, eu não sou nada disso Ou você põe uma música que tem a ver com mim, amor Ou é pra dar na cara de você Com todo lugar do arte É só o público aplaudir Por favor, uma bicha finíssima Caro, tipo, puxa saco de dono de boate A pô lá no cu Ah, eu falo mesmo A gente tá tão bonita Fala bonita pra você, Vitor Eu tô sempre linda Eu nem vou contar que você tá em salto hoje Por favor, por favor Ô boa noite, pra quem é do boa noite Ô boa noite, pra quem é do boa noite Abença Abença o meu papai Gigante, ô boa noite, pra quem é do boa noite Ô boa noite, ô boa noite Olha, balas na curmeira aqui na frente Então é isso, ó Ô Vitor, você pode me falar o nome do James Tavaí Hoje trabalhando na música Está o Herbert Tom e a Shine Pra mim eu peço uma salva de pós E eu quero que você fale do Herbert Tom De paixão É que o Herbert é novo na casa É, ele foi o primeiro bloco que ele foi sair Que foi ele Então é isso, vocês estão se tomando bem hoje Quero pedir desculpa Estou usando uma roupa de 35 mil euros Entendeu? Olha esse brinco Olha isso, gente Ô roxo, roxo, roxo Tá, gente Tudo bem com vocês? Tudo bem, James? Só os homens, boa noite Mulheres, boa noite Pessoas lindas Levanta a mão direita Levanta a mão esquerda Aplauda na esquina Com a todos A sem óculos Porque aí eu não vejo a reação Tudo bem, Vitor? Boa noite Boa noite, Vitor Boa noite a todos Sejam bem-vindos aqui no discreito E bom E bom Então é isso, vamos começar a falar Tudo bem, essas meninas Muitas grandes, bonitas Vamos aplaudir as grandes presentes Vocês vão de São Paulo ou não? Todos são São Paulo? Ih, quando falam que não, corre Quando tem uma que não é de São Paulo Você vai perguntar de onde é Ainda tem uma ação Temos alguns aniversários Ai, caralho, a boluna Temos alguns aí Eu tô balista, ligado Estou meia mágoa mesmo Vamos falar o nome dos aniversários Se estiver presente, perto Pode subir até aqui Que são Jonathan Alves Aplausos Cadê a Jonathan? É você? Ei, filhinha Sérgio Ramos Aplausos Vem, vem por aqui Emerson Molifeira Aplausos Vem também, Emerson Lucas Lucas, aplausos, gente Larissa Reis Dizem aí Também não veio Lívia Martins Mas a Mabor não veio Foi tudo matado Vem Vamos conhecer esses meninos? Quem é a aniversariante aqui debaixo? Você? Vem cá Você consegue Em nome de Jesus Vem Aqui, ó Minha velha Você de branco Vem, tá pronto Rapidinho Não empurra as pessoas Não, pede licença Esse bicho é de chão Rapidinho Amor, olhado Meu nome é Márcia Tudo bem? Você é o? Lucas Lucas Lucas, capítulo 12 É o meu cu, dona Você fica lá Você fica lá e cantando É o meu cu de cú, miada Bicho, é quem acha que esse vier Nada vai mudar mais tempo Você é o quê? Tá líbia? Deixa eu ver Fazer 15 segundos Não se perdem, miada Olha que amargura Sobe Fica ali na ponta Se der eu falo com você Aqui, Lucas, capítulo 12 Vem pra cá Você é o? A luz está forte Com a sua pele Eu peço pra... Abaixa um pouquinho A luz que o menino tá se sentindo mal Vai com a NASA A luz está tão forte Qual é o nome? É esse nome É esse nome Fica aqui Você... É mesmo Emerson Tá passando, gente Salude Sérgio Obrigada Vem lá, pôr pra cá Fala o nome Ih, Lívia Tá maquiadíssima Quem fez? Para com isso Para enquanto dá tempo Vamos saber os vários Tadinho, eu isolo Fala se que se fosse um tiro Na beira da minha bolseta A barra fez Vamos ver se tá uma melhorada Carcerita Do lado do jardim Chegou Você Do lado Tá morta Fica lá Você Fica do lado Gente, tô me sentindo Que bom Eu vou te falar Onde eu moro já já Cuidado E você Tão sorriso O que foi? Tá bebendo com alguém? Fala Falinha Você trabalha com o que? Produtor de farmácia Olha que feminina Ela virou pelo menos Tch Vai ser moralizado E você? Interfame Excuse me Interfame Ah, sei lá Ah, até que pique, né? Essa é aquela menina E você, meu amor? O cozinheiro Olha que lixa fina Vai pegar o lixo pela comida E pra achar, vai? Você Ah, não, você Eu te peço Uma patada Nessa Deus é mais E você, madruga? Supervisão, né? Vamos saber quem é gay? Quem é gay? Não Quem percebe Eu sou o jovem de placar Se fosse ser no meu bairro Eu sou um tiro no cu 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 Não é o meu problema? Não é o problema? Já? Ah, e você, Marcos? Sim ou o que? Vamos lá, nós vamos dar prêmio pros cinco Os melhores ganham Primeira música, Herbert Parou? Não foi chacrede, não foi? Isso, a música comercial Vamos lá Pra vestir Vamos lá, tô sentindo quem é a primeira que sai I don't want you for this, but no more Don't you play Can't let go Don't wanna see This the world I don't want you to play Vamos pro próximo, Pete No... I don't want you to play I don't want you to play I don't want you to play Brut Salve é um tesouro Bombo de ouro As dores que bate a bunda Está vinhando os ouro Olha a diferença de sete erros de cu Vem cá Vem cá Serenino, vira 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 aqui Aqui é da laxura Aqui é uma cereja Vicha, vamos os dois Pra ver quem fica Vem, essa música, Herbert Virou? Pra ver quem fica Vem cá Vem cá You Lá Vem cá Ela Lá Tua Não Já temos um resultado Pra você, Sérgio, e até a Mapô. Fica aqui a Mapô. Por que você tem, moleque? A Mapô faz uma correzinha tirinha. Só pega o ritmo, minha velha. Bicha, bicha tá em 220 caramba. A música é... Inicidência. Vai! Agora nós vamos terminar com todos no bato de cabelo. Entendeu? Mas é cabelo mesmo. Olha que fina, bobinha. Lá foi o bato, dá por 3,20. Vamos lá? Agora você tem que ficará lá na Mapô. Hum? Você tem que ficará lá na Mapô. A bicha tá se levou uma queda. A bicha tá se levou uma queda. A bicha tá se levou uma queda. A bicha tá se levou como tá morindo com uma pessoa. Vem mais pra frente que eu tô sentindo que vocês querem lá dentro pegar minha bolsa. A bicha tá se levou uma queda. 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 A bicha tá se levou uma queda, a bicha tá se levou uma queda. Fixou umaiful pra... A bicha tá se levou uma queda. Alô! Parou que se esforçou a toma. Agora é só você, se você perder pra você vai ser horrível. Você vai participar sozinho esse coisinho mesmo. Oi? Natura, ela aceita. Oi, pedi pra me aceitar. Ah, Cris, é um pedaço de pau. Você vai ver a natureza morta já já. Vai! Eu não sei se gostou, não sei se gostou, não sei se gostou. É isso que eu sei. Oi, você pode ficar ok? Faz valo. Faz e voz. Obrigada. Obrigada. Quem acha que eu já tô com uma idade pra bater cabelo, aplaude a droga. Aqui, como conseguiu uma árvore? Moura que dificultante! Obrigada. Olha, vocês vão ganhar... Sérgio, vem cá. Você pode vir na matinê? Então você vê o jeito que eu gosto de ter matinê, hein? Pra você, tá bom? O nosso convidado, tá bom? Quer mandar um beijo? Consulou? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Menina, pode vir na matinê? Então você é nossa convidada também, tá bom? Mandar um beijo pra quem? Um beijo pra quem? Quem é a Ingrid? Um beijo pra Ingrid. Obrigada, Ingrid. Desce por aqui mesmo. Não, ajuda ela, gente. Sérgio, você pode vir na matinê? Bora. Casando? Casando, Sérgio? Sim. Fala pra mim dela. O Jélio. Não, você é dele? Nossa... Essa sede, tudo seu? Sim. Fala pra mim. 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 Você vai beber o quanto quiser. Vou cantar com o caminho que está sentando um beijo. Tá bom, gente? Só antes disso aí, uma conselhinha no meio do cúmulo desse beijo. Olha, vamos aplaudir, gente! A minha biografia! Aplausos! Gente, vou estar aí embaixo, do lado da loira. Quem quiser conhecer minha biografia, sempre fala assim, Silvete, a vida tá difícil, a gente não tá mais levando dinheiro na boate, a gente só vem com cartão. Não tem barbado. Eu tenho a maquininha da parte, segundo a mão! Então, só na hora de abrir meu livro, tem conta super nossa. Aí você vai falar, Silvete, eu consigo jogar na leitura. Olha a fotografia. Você quer que eu dê um livro de presente? Sim! Querem que eu jogue um? Sim! Então tá, vou jogar aí. Vem pegar, depois vai lá em outro lugar. Ah, peguei! Um beijo! Ah, por favor! Gente, vou parar em casa!